Eu morreria hoje mesmo, então eu vim aqui, trazendo-lhe os pedaços, olhar o que soube a noite. Eu sei que o culpado, outra vez conhece, fiz tudo errado, porque era lindo que se perdi. Me ajuda outra vez, Senhor, e traz de volta qualquer amém. Me ajuda outra vez, me dê mais uma chance. Não me deixe só, quero ser melhor ou pior. Me ajuda outra vez, me dê mais uma chance. Não me deixe só, quero ser melhor ou pior. Amém. 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 Hoje eu vim me humilhar Rasgar o meu coração Deixa eu me derramar E tocar o meu coração Faça o que eu preciso Mas não me deixa de sol Deus não desista de mim Me ajude a ser melhor Me ajude a Deus Me dê mais uma chance Não me deixe de sol Deus não desista de mim Me ajude a ser melhor Me ajude a ser melhor Me ajude a ser melhor Eu quero ser melhor Eu quero ser melhor Deus está pensando em Deus Nessa noite Deus te abençoe O Fernando está falando Ainda vai saber porque Deus Ele está aqui Depois está aqui Ela é a recuperação Quem é esse negócio A pessoa que é fé Sentimos o poder de todos Esse lugar é muito